Corpo de Bombeiros, neste momento, em uma das maiores empresas de Londrina, na BR-369. Vamos lá, Silvano Brito. São três os caminhões do Corpo de Bombeiros que estão, neste momento, combatendo o incêndio que atingiu um dos prédios do complexo da Cacique de Café Solúveis, que fica aqui na BR-369, próximo ao Parque de Exposições. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, esse incêndio começou em um local que faz parte da secagem do café. Também, segundo informações do Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu e as chamas estão contidas. Mas os três caminhões permanecem ali para combater o fogo. E olha só, então, esse início de incêndio, vamos dizer assim, isso é muito comum, né? Onde há depósito de grãos, porque a coisa... Vamos falar no português, claro, do jeito que a gente entende. Não adianta querer falar coisa técnica. Até porque eu também não sei de técnica, de negócio de fogo, né? Não sou do Corpo de Bombeiros. Mas aonde tem grão, sempre pega fogo. O senhor já percebeu, ô... O seu Júlio, o seu André? Você já percebeu, Serginho? Aonde tem grão, o troço vai esquentando, 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 daqui a pouco começa o bico e labaredão, assim, e pega fogo, né? E aí, pegou fogo lá no negócio de grão, né?